Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar sobre as obras de implantação e pavimentação da BR-487 na Estrada do Paraná. A BR-487 no Paraná, obras de pavimentação da Estrada Goiadeira, seguem em plena execução. Trabalhos ocorrem no segmento localizado entre o Distrito de Santa Helena e Serra dos Dourados. As obras de implantação e pavimentação da BR-487 de Paraná, realizadas pelo Departamento Nacional de Instituto e Transporte do Dendite, no trecho localizado entre as divisas do Paraná como Mato Grosso do Sul, no município de Caraí, até o município paraense de Humuarama, seguem em plena execução. Atualmente estão em andamentos até a planagem de pavimentação nesse segmento, situado entre os distritos de Santa Helena e Serra dos Dourados. O projeto da rodovia contemplará a pavimentação de quase 47 quilômetros de pista, incluindo 9,7 quilômetros de contorno sul de Icaraíma, 4 quilômetros de contorno noroeste de Santa Elisa, melhorias de acesso à infraestrutura de escoamento de águas. A previsão é de conclusão no próximo ano. Mais conhecida como Estrada Goiadeira, a BR-487 de Paraná foi aberta no início do século passado, por trofeitos que traziam gado comprado no Mato Grosso do Sul para engordar no Paraná. A rodovia faz ligação entre o Mato Grosso do Sul com os polos de serviços agroindustriais do Paraná, até o porto de Paranaguá, contribuindo para a redução de custos de transporte, além de permitir o escoamento da produção agropecuária. A implementação da rodovia reduzirá em 80 quilômetros de deslocamento entre a cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul e Paranaguá, no Paraná. Também diminuirá em 20 quilômetros de deslocamento entre as cidades paraense de Icaraíma e Humuarama. Pessoal, nosso vídeo já está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as obras que estão acontecendo no Brasil. E até o próximo vídeo!